Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço GamerBR, quem vos fala é o Fábio. E hoje vamos dar sequência a nossa série de Dark Souls 3, Ash of Ariandel. Do ponto que eu parei, que eu morri aqui, lembra que eu fui enfrentar aquele cara que estava ali. Eu não vou enfrentar aquele cara lá, eu já limpei aqueles dois caras que estavam aqui. Eu fui, taquei flecha e matei os caras. Olha que beleza, até o drop do cara ali e agora a gente vai seguir. Por que eu não vou fazer isso aqui? Porque eu estou só o pó da rabiola, não vou enfrentar aquele outro cara. O cara está guardando uma arma, que eu dei uma pesquisada para ver o que tinha aqui. Ele está guardando uma arma lá, mas não é o que eu quero nesse momento para a gente. Nosso personagem não está tão forte assim, para estar aqui de uma maneira fácil. Beleza, abrimos o atalho, então qualquer merda que acontecer a gente volta daqui. E agora a gente vai seguir por aqui. Fazer o seguinte... Cara, eu peguei esta arma aqui. Aquela tocha de seguidor, lembra? Cara, muito louca ela, ela é uma arma e também uma tocha. Vamos lá esses caras. Olha que legal. A Apple Art dela a gente consegue jogar. Filha da mãe, pegou a gente. Ele nos envenena aqui, então você precisa estar com a tocha na mão. Venena não, não coloca verme na gente, né? Ai, filho da mãe. Então você precisa tacar a tocha na mão aqui, ó. Beleza. Para a gente sobreviver. E ela tem essa Apple Art. Se você for cercado, você mete... Fica aqui. Ah, filho da mãe. Não vai dar muito certo essa tocha não. Acho que a Apple Art dela é legal tudo mais. Ah, ela joga esses vermes na gente. Ah, filho da mãe. Bicho chato da bexiga. Tá dando muito certo essa tocha aqui não. Acho que a gente pode fazer o seguinte. Vamos equipa ela aqui e equipa ela nessa mão aqui. E aí eu perco todas as Apple Art. Mas... Acho que vai ser melhor assim, viu? É. Melhor ainda. Tocha normal. Não vou usar essa. Não deu muito certo o que a gente tentou fazer. Vou passar aqui pra nossa mão. Vou... Meter fogo nela aqui. Tem um bichinho ali em cima. Pega nosso arco amigo. Tá na outra mão. Tá na outra mão. Vou perder só. Beleza. Caiu. Aí ele ia me empurrar lá embaixo. Isso tudo isso pra um monte de excremento. Muito bom. Olha. Essa deu na pura sorte. Vambora. Vambora que a gente tá só o pó da rabiola. Que era pra subir ali e passar aquele pedacinho. Deu muito trabalho. Fora que aqui tá... Tá bem zoado também. Fogueira em frente. Graças a Deus. Estão precisando da fogueira. Mata tudo. Mata tudo. Cara. Dei sorte na primeira. Vamos ver se deu sorte aqui né. Beleza. A gente poderia ter passado por aqui também. Ok. Vamos lá na fogueira primeiro. Antes que a gente morra. Cara. Tá foda viu. Essas partes aqui. Tão bem complicadinhas. Nossa. O Shire não tá muito dos melhores né. Eu meio que zoei na... Na construção da build. Depois eu quero... Eu tô... Como eu falei pra vocês né. Novembro tá sendo um mês difícil pra manter... Frequência de vídeo no canal. Por causa dessas viagens que eu tô tendo que fazer. Ahaha. Olha quando a gente saiu aqui. E aí filhinha. Não. Vamos descansar. Vamos voltar. Vamos explorar a parte de baixo lá. Depois a gente faz. Então novembro tá meio difícil. Eu consegui manter. Mas são as últimas viagens do ano. Depois eu tô tranquilo também. Eu começo a... A ficar mais tranquilo em dezembro. Eu consigo voltar com frequência. Eu tô... Pensando em fazer algumas coisas pro canal aqui. Ai não vai morrer não. Deixa eu só... Meter fogo na mão aqui. Ah filho da mãe. Cara é só tá com fogo na mão que os Hermes não se aproximam. Aqui eu vou fazer de uma maneira diferente inclusive. Não. Vou manter. Eu ia usar uma outra arma mas... Eu vou manter essa. Tô matando esses bichinhos de novo. Porque... Vai que lá embaixo os caras me pegam né. Agora aquela passagem secreta que a gente abriu a gente desce. Olha que beleza. Olha que beleza. Então eu tô pensando em alguns novos quadros pro canal e tudo mais. Pra 2017. Eu acho que assim... 2016 foi um ano de aprendizagem. Foi o primeiro ano efetivo ou ação. Primeiro ano efetivo do canal. Enquanto elas estiverem distraídas comendo tá beleza. Mata, mata bichinha. Tudo jogando verme em mim. Você ferrou filhinha. Veio no embalo e morreu. Opa, opa. Eu não tô com o escudo né. Então não regenero. Tem que ficar muito esperto aqui. A gente vai explorar. Depois tem a fogueira lá né. A gente volta e pega a fogueira. Então eu tô pensando em vários quadros novos pro canal. Boa noite. E aí. Cara, aqui andem com a tocha... Acesa. Nem vi o que eu peguei ali. Eu tava olhando pro bichinho aqui. Ah filha da mãe. Eu tava apertando. Eu tava apertando. Ah, vai jogar verme na sua mãe. Vai. Vem cá vem. Caracas. Pensa num povo que tava sem criatividade hein. Cara, que espanco o R1 quando você estiver chegando... Quando elas estiverem vindo. Se você tiver com uma arma rápida. Pra não ter perigo delas pegarem vocês. Opa, ali tem um mecanismozinho. Ah filha da mãe. Tava... Volta de novo. A gente vai gastar um pouquinho de Estus. Mas não deixa se... Envenenar aí não. Passar um Serolzinho na mão. O cara protegendo um corpo aqui. E aí galerinha. Ah tá. É as vestes daquele caçador que a gente matou no vídeo retrasado. Exato. O fogo dá uma... Ela tomando hate de fogo não tá matando mais rápido. A filha da mãe. Não tá matando elas mais rápido. Mas tá... Mas cada pancada ela sente mais né. Vamos pesquisar mais um pouquinho aqui. Jóia de sangue. Foi por ali que eu vim. Foi. Tá. Vamos dar uma pesquisadinha aqui antes de abrir o dispositivo. Vamos olhar aqui pra ver se tem alguma coisa suspeita. Ó. Ahá. Hoje eu tô bem. Lagartinho. Beleza. Titanita cintilante. Aqui tem muita Titanita cintilante. Ok. Vamos olhar aqui. Eu não vou falar pra vocês ainda quais são os quadros. Porque eu tô definindo. Mas eu quero trazer algumas coisas diferentes pra vocês. Eu hein. Ah. Ah. Que legal. A gente pode cair ali. Acho que agora não precisa mais da tocha né. Muito bom. Vamos usar. Eu acho que eu não peguei o anel de gatinho na campanha. É. Peguei pouquíssimo anel durante a campanha. É. Foi minha primeira jogada né. Eu não fiz a segunda ainda. Eu esperei por causa do... do tempo. Vamos descendo devagarzinho. Vamos ver onde a gente sai. A gente vai sair em algum lugar aqui. Muito interessante. Cara. Que... Ah. Ah. Morri. Bom galera. Voltei daqui. Recuperar nossas almas que tem... Eu preciso comprar um monte de coisa lá. E eu não achei que fosse... Que eu fosse morrer aqui. Beleza. Então tem várias coisas pra acontecer no canal em 2017. Os quadros eu tô preparando pra 2017. Eu devo conseguir voltar a jogar e... Inclusive trazer jogos diferentes novamente. Como eu não tô com tempo. Não tô compensando nem pegar jogo ultimamente. Eu não ando jogando mesmo. Vamos descendo as raízes aqui. Ai. Cara. Me cheira a... Problema aqui em baixo. Vamos passar um... Serolzinho. Chama de despedida do piromante. Ó. Uma chama... Talvez melhor que a nossa. Beleza. Só isso. E aí. Ah. Achei que pudesse ter mais coisas aqui. Então tá bom. Lá em baixo é uma outra área. Não fomos... Tudo isso pra pegar alguma coisa aqui. Vamos usar nossa peninha e voltar então. Não. Bom galera. Voltei daqui. Depois de voltar dela... Depois de sair daquela parte a gente pegou... A chama piromântica lá. Uma chama piromântica boa. Só que precisa de... 13 de inteligência e 13 de fé. Que eu não tenho. Só que eu voltei aqui porque eu esqueci de girar a pendeta manivela né. A gente viu aqui o dispositivo e não foi. Porque eu vou deixar de subir aqui. Iowan vocês aqui. E assim... Que vamos poderosa? É isso aí. Sabe? Não é isso aí? Eu não sei. Eu vou deixar deles... Eu não sei que eu estou indo lá. Passo isso aí. Eu não sei. Eu acho que eu não sei. Mas eu não sei. Eu não sei. Vamos mover a estátua da nossa amiga. E abrir uma passagem pra gente. Provavelmente é a passagem do chefe, né? Pelo que eu vi no trailer... É isso aí. É nóis, filhinho. É a passagem do chefe final. Só que tem o seguinte, eu tava vendo a arena na arena. Um lagartinho? Vai sumir, vai sumir, vai sumir. Peguei. Não tinha visto esse lagartinho na primeira vez que eu passei aqui. Mas o que eu vi da... Eu dei uma pesquisada pra saber da arena do PVP, né? Que eu não entrei ainda. É o seguinte... Ah, dropou um negocinho aqui. Vamos ver. Pinho de resina humana, esse cara dá. Vamos subir, vamos pôr aqui, porque eu não enxergo nada sem a tocha. A gente precisa enfrentar um chefe opcional pra pegar as cinzas dele. E queimar ele na fogueira pra gente abrir a área de VPP. É, a gente vai chegar no caminho dele hoje, inclusive. Perdei uma pesquisada. Só pra arrumar aqui. Não é que você tá aqui morgando, filhinho? A gente vai pra enfrentar eles lá. Vai abrir pelo menos a área dele pra chegar perto dele. Como faz para chegar nessa área? Vamos lá. Voltei pra cá. Deixa o povo ferrado. Lembra, 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 lembra. Lembra que tem uma área ali que tem um item que a gente não pegou, né? Aquele ali, ó. Agora eu quero ver se eu consigo fazer isso vindo por aqui, quer ver? É, vocês lembram daquela parte que a gente bate na ponte aqui e derruba ela, ó. Isso, ó. Agora, agora, eu acho que a gente pode cair aqui pra pegar aquele item de falta. Vamos tentar. Caiu um pouquinho, mas não morremos. Tá, caímos no mesmo lugar lá. Cara, a queda daqui é muito longa. Sem o anel do gatinho não vai dar pra pegar esse item. Não vai dar pra pegar aqui. Deixa eu fazer um cortezinho. Bom, galera, fiz o cortezinho, então vamos tentar de novo. Daquele lado não dá pra ir. Vamos por aqui. Aquele item vai ficar na história, hein. Bate aqui, ela vai ceder. E aí a gente desce. Aqui ela forma uma escada. Se você não esperar... falar pra descer, você morre. E aqui a gente vai pra buscar as cinzas do PVP. Aliás, a gente poderia ter feito isso logo no começo. Mas tá bom. Tô prendendo agora. Tô com pouco tempo. Tô com pouco tempo. Eu vi que tem que descer por aqui, tá? Mas eu não vi o que tem que fazer. Devia ter comprado umas flechas. Ah, filho da mãe! Me matou, me matou, me matou. Não, não me matou. Economizamos... O caminho. Ai... O lagartinho deixa ele ir pra lá. Ah, filho da mãe! Ah, vou morrer, gente! Vou morrer! Vocês acreditam que eu vou morrer nessa merda aqui? Ai, filho da mãe! Cara, o lagartinho se matou ali. Ele conseguiu mandar pra gente. Eu achei que a gente ia pro saco agora. Manda mais um pra esse. Vamos rodelar aqui no alto. Ah, filho da mãe! Ele escuta levantado, né, Fábio? Cara, tá foda. Tá chato essa parte. Esses caras são tão chatos. Braseiro, pra quem precisar de braseiro. Tem aqueles loucos atirando pra tudo quanto é lado. Cai pra cá. A gente precisa descer. Pelo visto. Cai pra cá. Deixa os caras atirando. Pra tudo quanto é lado. Chegamos. Aonde eu não sei. Não é pra esse lado aqui por enquanto. Pra cá. Ai. Aqui. Muito bom. Senta no bonfire. Respira fundo. Vamos explorar essa área agora. Caranguejo louco ali. Acho que já posso desequipar a tocha. Vamos ver se consigo matar o caranguejo. E aí, filhote? Dois de uma vez. Dois de uma vez. Aí ficou bom, né. Vem você primeiro. Ah, filho da mãe. Eu devia ter me curado. Óbvio. Agora me cura. Ah, vou morrer. Pulei antes. Cara, eu tinha matado ele, mas tudo bem. Aqui a gente foi congelado. Mas voltou. Tá. Agora a gente vai pra um lugar que tem mais espaço. Pra enfrentá-lo. Vamos lá. Vai tentar já descer a porrada. Eu sei que se a gente bater com carinho nele. Vai. Muita paciência. Rodela ele. A coisa mais fácil que tem é rodelar ele. Aí ele sai pra tentar alguma coisa diferente. Essa caída é a melhor que a gente tem pra atacar. Deixa a minha estamina voltar. Rodela o bichinho. Caiu. Visceral nele se fosse no... Ah. Agora já era. Já era, filhão. Ah, ele não é tão difícil. Só não pode ir com muita sede ao pote, né? Ficar atacando que nem louco, que nem eu fiz no começo. Eu ando bem sem paciência. Isso é complicado. Isso não pode ser tão complicado assim não. Podemos. Opa. Não é aqui que eu quero. Ok, gente. É pra lá. Pra cá estavam os caranguejos. Arvorezitia. Arvorezita balançando com o cabelo de fogo ali. Vocês já sabem, né? Opa. Vamos tirar essa tocha da mão, que eu faço a cagada. Posso do regresso. Nossa senhora. O cara tá acertando até aqui a flecha. Algo notável em frente. Mais uma aqui. Meu, ela balançou. Desce a porrada. Você já sabe, né? Deixa a brechinha gritar. Vamos lá. Cara, a DLC não tá fácil. Ela tá extremamente desafiadora. Tava guardando. Uma magia. Essa é mais uma magia. Eu sei que tem algumas armas que eu não peguei. No meio aqui. Que é o que eu falei. Não tô... Eu não vou acabar não usando essas armas. Daqui pra frente. Então... É. Pra próxima, deve ser... Ah, tem uma... Uma escada aqui, ó. Pra próxima, deve ser. Eu quero ver se a gente... Cara, não tinha visto essa escada. Da primeira vez. Que estranho. Pra próxima DLC eu quero ver se eu... Estarei com um personagem mais equilibrado. Mais diferente. Eu quero fazer um personagem... Igual a gente tem no... Que tá jogando no... No Dark Souls 2. Com isso de Mago e Guerreiro. Essa espalha de Capitals aqui. Eu gosto bastante dela. É... Olha onde pegar aquele item que eu tava lá. Louco pra pegar. Sobe escadinha. E é uma escadinha. Ou essa. Vamos ver. Placa de Titanita. Quem está precisando de placa de Titanita... Aqui tem uma. Muito bom. Muito bom. Tem mais uma placa de Titanita na... Na DLC. Pra upar uma arma até o máximo. Descer. De boa. O cenário é muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos dar mais uma exploradinha. Vamos dar mais uma exploradinha. Aqui a gente volta pro Bonfire. Quero explorar bem aqui embaixo. A gente acabou explorando. Caraca. Mais um? Ah, filho da mãe. Ainda não. Além de tudo eles... Ele espirra a flecha. Nem ferrar. Vamos pro Bonfire. A deixar quieto. Deixar quieto. Deixa quieto. Pra lá é o cara. A gente vem pra toda a direita aqui agora. Já que falta explorar. É. Agora falta explorar pra cá. E pra cá. Aqui eu já vi, gente. Aqui é o chefe. Vou fazer o seguinte. Eu vou gastar essas almas antes. Pra não dar xabu. Bom, galera. Voltei. Eu fui lá. Dei mais uma upadinha de nível. Agora vamos tentar. Enfrentar o chefe. Bom, falei pra vocês. Como eu tava pesquisando como entraram na DLC. Eu vi que... Quem é o chefe, né? Tirar a tocha aqui. Pra não dar pau. E o nosso chefe vai estar aqui. Bem adreibt. Vou gastar um peixe de espaço. Em pot Wenn Será. Um peixe bom pra ac puede calar emolición. In pequenas de pés туда. Peguei. Não, não. Ele tem 500 lobos. Ele é rápido pra cacete. Só que ele adora ficar com o escudo levantado. Ele adora bater. Não consegui tirar o equilíbrio. O grande problema é que ele não vem sozinho. Tem nosso amigão aqui. Quem lembra dele? A gente machucou ele bem pra caramba. Ah! Tem mais amigas. Está tudo muito. Está tudo muito aflanta. Um. Door foi ele do Jente Qu Iraq. Rápido. – O Senhor vai poder lutar! – O que é a applying alcalde? Eu tô passando 1, 30 ii! Tchau, tchau. Bom, o que eu queria era matar o cara primeiro, isso eu matei, agora a gente precisa pegar o moveset desse cara aí, ele é extremamente agressivo. Ah, filho da mãe. Cara, ele é muito agressivo. Vamos lá. Pulei antes, deu certo. Cara, eles me tiram toda a estamina. Ah, filha da mãe. É a hora que ele der esses dois ataques, é a hora de atacar. Opa, pulei antes. A gente vai ficar loucão. Caraca, mais louco que o Batman agora. Cara, essa daí não pode tomar. Está na segunda fase. Uma porradinha por vez, uma porradinha por vez. Vaza de perto dele. Deu as duas, bate. Pula. Pula. Cara. Deu a bundinha. Bate. Não consegui pegar. Muita calma nessa hora. Não, vamos nos precipitar no final. Ele vai dar as três dele. Ele me pegou. E foi. Foi, 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 foi. Cara, segredo. Mata ele primeiro. Mata o cara rapidamente. Então o cara perde o equilíbrio para a espada grande. Então eu estou aqui com o Facão de Cartos. Que é a outra arma que eu upei. Até o mais 9. Não upei ela até o mais 10. Que é bem semelhante a outra. Se você olhar aqui ela até, opa. Não era para tirar o Facão de Cartos. Ó, o Facão de Cartos tem 41 de sangramento e tudo mais. Ele dá sangramento. E ele até o nível B aqui. Ele fica até mais upado. Isso porque eu não cheguei a fazer ele mais 10. Agora que eu peguei a placa titanita eu vou colocar. Então quando eu quero uma arma rápida. Eu uso a espada de cartos. A espada de cartos. Quando eu quero uma arma mais pesada eu estou usando essa. Aí eu troquei a armadura. Eu tirei um pouco ela do corte. E usei aqui do Cavaleiro Expedicionário. E do Cavaleiro Alado. Eu nem sei se do Expedicionário aqui ele até vai. É, o do Alado ele tem até um meio termo aqui. Entre geada e tudo mais. E corte né. Porque se você pegar aqui. Esse é o nosso melhor elmo contra corte. Que é o de Lodric. Que é o que a gente estava usando. Aí eu troquei e coloquei ele. Porque ele tem uma resistência maior a geada. E também um corte maior. Aqui eu já fui nela. Não quis usar essa. Porque ele tem uma resistência muito grande a geada. E esse chefe congela. E aqui é um lugar que a gente vai ter que usar bastante essa daqui. Então eu vou manter esse moveset por enquanto. Aqui olhando a gente poderia aumentar. Mas eu não fui. Aí eu mantive essa espada por enquanto. Eu não sei se eu vou com o chefe com ela. E daí eu voltei com o nosso escudo. Que tem uma defesa um pouco maior aqui. Para poder estar pegando. Mas matamos. Vamos acender a foguerite aqui. Dar uma exploradinha no lugar. Temos agora o braseiro para a gente poder. Para a gente poder fazer os PVPs. Vou pegar aqui minha alma. Acho que até. Dá quase para subir um nível. Antes de enfrentar o chefe. E agora vai ficar só faltando o chefe final da DLC. Eu vou deixar ela para o próximo vídeo. A gente faz um curtinho. Só enfrentando ela. Que é o chefe final agora. Espero que vocês tenham gostado galera. Se vocês gostaram. Curte. Compartilha. Favorita. Ajuda demais o canal. Não está inscrito. Se inscreve aí. E deixe seus comentários. Por hoje era só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui.